Alexandre XRE300 É isso aí, hoje nós vamos testar o intercomunicador conectado com GPS Esse vídeo aí vai para o nosso amigo motoca viçosa AL Que pediu uns vídeos aí de uso do intercomunicador Aí este aqui é um exemplo E futuramente fazer outros vídeos com a garupa e com outros motociclistas Na medida do possível A vida dessas pessoas voltou ao normal Aí a pandemia dando a trégua Dessas aí a vacinação E os engarrafamentos tudo voltando ao normal Caramba Sabe o que é isso aqui? A galera com medo de desabastecimento E aí, será que dá para ouvir bem a voz do GPS? O áudio, né? O áudio do GPS Vou dar um abraço aí para o Pedro Canal Laranja Mecânica Para o Luiz Carlos Para o Queiroz Para também o eu, Clebson Barros Canal Duas Rodas Estradeiro Continuem na Ramal Arena Pernambuco por um quilômetro Então, a ideia aqui é não usar o GPS no painel Porque o telefone celular, levando sol, ele esquenta demais E a bateria é de lítio, ela não pode aquecer muito Aí por segurança o aparelho começa a ficar lento, lento ao ponto de desligar Aí você fica sem GPS no seu passeio Aí aqui, o que é que você faz? Você configura a rota, inicia a rota normal Trava o telefone Trava o telefone e coloca no bolso Protegido do sol Resumido Dá para Você ser guiado pelo Pelo áudio E show de bola, meu velho Essa via aqui, ela está incompleta Então as informações de GPS aqui podem ser confusas Saia da rotatória, pegue a primeira saída e mantenha-se na Ramal Arena Pernambuco Saia da rotatória para Ramal Arena Pernambuco Ué, a voz mudou? Saia da rotatória para Ramal Arena Pernambuco Que onda, tem áudio diferente aí, dependendo da frase Estou usando aqui o capacete LS2 Modelo Vector De fibra de vidro e outros compostos Muito leve o capacete, gostei Será que deu para ouvir esse áudio aí a 100 por hora? Até achei estranho que o pessoal fez a limpeza aqui da via aqui Aí eu vi na televisão que ia ter um jogo do Brasil e Argentina Aí está explicado Mas se não tiver jogo aqui É abandono total Pintaram até o meio fio Pararam a grama, cortaram o mato Limparam, pintaram o meu fio Só por causa de um jogo do Brasil e Argentina Mas a população No dia a dia não tem direito a isso Está ouvindo aí que dá para você seguir seu caminho Só com áudio Se não precisa da tela do GPS no painel E até mais Saia da rotatória para Recife E depois pegue a rampa de acesso a BR-408 É até mais seguro, né? Para você não ser assaltado Bom, com o GPS é que eu nem preciso avisar para vocês em que rodovia eu estou Aí cara, gostei muito de usar o GPS dessa forma É lembrando que se você estiver com um garupa Ou com outro colega com um intercomunicador Ou você se comunica com o GPS Ou se comunica com outra pessoa Não funcionam os dois simultâneos Aí você tem a opção de, por exemplo, estar ouvindo o GPS E quer falar com a pessoa Você aperta o botão no intercomunicador Referente à conexão com aquela pessoa E depois pode apertar o botão do telefone No intercomunicador Que volta para o aparelho do telefone Eu não configurei a roda do GPS para exatamente para onde eu vou Coloquei até ali no trecho que eu achei que ficaria legal gravar É, eu vi aí, eu comprei no AliExpress, né? Foi R$ 330,00 em 2020 É agora, esse modelo, né? Que é o, é equivalente ao V6 Vários fábricos, é, é, eles chamam bunds, né? Tem EGS, tem Waze-In, tem várias bandeiras aí Mas no final é o mesmo aparelho Foi R$ 330,00, hoje ele tá na faixa aí dos R$ 400,00 Hoje, 2021 Em setembro Que legal, hoje o trânsito tá melhor Curva acentuada à esquerda para permanecer na BR-408 E depois curva suave à direita Curva suave à direita Em 300 metros, pegue a BR-232 Que legal, hoje ele tá na BR-408 A mala do carro abriu, velho Olha pra aí Que onda, velho É isso aí, galera Se não for inscrito no canal e gostou do conteúdo Se inscreve aí, deixa o seu joinha E aquele abraço Vou finalizando o vídeo aqui E agradeço a sua participação no vídeo E se quiser, pode comentar aqui o que achou Tchau